A banca está a financiar os particulares para a compra de casa, mas não os construtores e os promotores imobiliários. Mesmo assim, e ainda que de forma lenta, já se começa a notar o regresso de alguma atividade construtiva para novos edifícios, em especial nas zonas que registam maior procura. Começamos a ver o retomar da construção. Há zonas de Telheira, zona de Benfica, começamos a assistir a paredes que estão a arrancar, que estão a ser construídos de novo, começa a haver confiança, começa a haver financiamento e é uma retoma que se nota bastante positiva no mercado. A recuperação da atividade construtiva sinaliza ainda que de forma cautelosa uma economia a funcionar. A recuperação da atividade construtiva sinaliza ainda que de forma cautelosa uma economia a funcionar.